Mano, essa cena aqui é hilária, mano, a Pamela subiu no bagulho Mano, a perna dela é maior que a Soror, se liga a cena, tio Nossa, mano, aí sim, mano Melhor que eu, mano Tá bem melhor Tá, balandrão, né? Balandrão Solta ela Relaxa o ombro, a gente vai dar uma coisa normal aí Se liga, tio Se liga, não tem que pegar de frente Tem que ter as moedas, é foda andar isso aí É foda pra caralho, mano, cê é louco Mano, o moleque tá chegando junto aqui, cê é louco, verdade sim Capou, mano, pegando as manhas já, ó Ó ela Vai Se liga a cena, parça Parando o mundo, tio, ó Foi bem, né, balandrão Foi bem, né? Boa, te dei atenção igual dela, cara Boa, boa Balandrão Nós estamos aqui no evento, mano Tô aqui com o brother Beleza, men Você faz que esporte, mano? Faço calistenia Calistenia? Tá curtindo? Opa, sou o primeiro cadeirante brasileiro Primeiro cadeirante brasileiro de calistenia Tá firme mesmo? Opa Men, se eu te perguntar pra você, mano O que é felicidade? Felicidade pra mim, cara É... Jamais Jamais, mano Jamais, velho Jamais, mano Isso aqui é a prova viva, Truta Corrido no olho, mano Por a gente ser ser humano, às vezes bate aquela tristeza e tal Mas logo vai pro saco Já era Já era Tá treinando? Treinando Ô, Japa Pega um de latex pro mano aqui, mano Cê vai usar o bagulho e marcar nós lá? Vamos ver, vamos ver Vamos ver? É isso aqui, mano Deu um de latex aqui Tamo junto Valeu É nóis, mano, sempre, hein, mano Tamo junto Vou te marcar lá no Insta lá Demorou É nóis O dia que cê for pra Expo, aí É nóis, mano Fechadão aqui Porra Fela, se tiver a honra de colar o adesivo aqui Mas cola aí Vou colar embaixo ou do lado? Vou colar Coroa, mano Tem respeito Se você colar, você vai ser respeitado Essa é a ideia, mano Vou tirar outro, mano Isso aqui me motiva, felas É nóis, mano Dá um rolê aí na feira E ontem? Você colou aí ontem? Colei Colou, tava cheio Devagar, né? Primeira-feira Mas vamos É legal isso aqui, mano Tamo junto É nóis, caralho Felas, mano Tem quatro guerreiros aqui Que pediram insistidamente Pra ganhar um dealer Então a gente vai fazer flexão de... Não A brincadeira é de flexão Entrou todo mundo pro chão aí Os caras desesperados pra ganhar o dealer Você tá desesperado pra ganhar o bagulho, mano? Vai ganhar o bagulho ou não vai, mano? Eu quero ver, mano Os caras loucos aqui Eu mando, vocês fazem Vai, posição Uma Duas Segura, segura Logo menos eu volto, felas Vai fazendo A Bina aqui, ó Parando tudo Vai, vamos fazer, ó É nóis, Bina Fechadão Fechadão É nóis, caralho É nóis a molecada Vai, sobe Morreram nada Os caras tão loucos aqui, ó Desce Segura Quem você acha que ganha a Bina? Eu acho que é aquele de correntinha ali, ó Correntinha vai... Ele tá tremendo Como é que ele vai ganhar? Vai, tá todo mundo tremendo Sobe Segura Tua seguida Segura Só tem dois Desce Sobe Desce Sobe Desce Sobe Porra, mano Desce Duas seguidas agora Vai, duas seguidas Uma Falei Puta, mano Mas ele ganhou, mano A Bina falou que o maluco ia ganhar, velho E aí sim, mano Vou junto, mano Ele tá todo mundo tremendo Bem É nóis Ganhou um Dila, tá feliz ou não tá? Nossa, demais É nóis, mano Se liga, eu não vou deixar pra tá Se liga, irmão Essa porra aqui E o japa Ele veio morfando lá aqui, mano Ele esqueceu disso Cercando de quê? Morfando Foi mais rápido isso aí, mano E aí, japa Ó o do japa aí Ó o do japa Esse cara Olha a cara dele, mano Começou a desmaiar o japa ali, mano Comitaramco, japa Comitaramco Ó as veias do japa da terra E aí, vem, vem, vem Me soltando Com o bom príncipe Tem medo? Tá do seu lado E aí, dá pra cortar o sol Tá do seu lado Tá bem, japa? Levanta aí, então Levanta que você vai correndo Vou cair Depois eu vou cair O que o japa fez no cabelo, irmão? Que porra é essa? O que ele fez no cabelo? Não sei Dá pra andar? Nossa, mano Trabei O que você tentou fazer no cabelo, japa? Ficou bonito? Ficou da hora, mano Minha mãe gostou O que ele tentou fazer? Minha mãe gostou no meu tempo Se liga o horse, mano Entregando a premiação pros caras, mano Acabei chegando atrasado Não peguei o momento Mas lá, almoço Aplausos de vocês Para o campeão Jaime Soares A gente gostaria de homenagear aqui o Marcelo também Marcelo, por favor Marcelo que acabou marcando o começo de uma divisão da categoria Júnior Aqui no Brasil Que foi a vinda da WFF E ele se sagrou campeão brasileiro pela Naba Em Sergipe E depois foi até São Paulo Competir o brasileiro da Júnior Que é até 23 anos E mesmo assim Se sagrou campeão Queria os aplausos de vocês Para o atleta Que vai nos representar no sul-americano Ele recebe a medalha personalizada aqui da Copa Expo Valley Obrigado Marcelo pelo prestígio Até mais Na sequência Categoria Hoje é domingo Estamos aqui no evento Estamos brincando de bíceps Está natural? Está natural? Com certeza, né pós? Também está natural Tipo de afamor Tipo de natureza Natural Meu ovo esquerdo Aí sim, é natural Fala, seu fome Bora, man Os caras tudo fibrados aqui, né mano? Ele já vai na técnica lá, ó Malandrão Já vai no 21 já Bora, men, caralho Bora Tô aqui com o maluco Que fez um download Do carro do Need for Speed, mano Vamos ver a turbina do bicho Você é louco, mano Não liga o carro por dentro, irmão Você levar em quadro com esse carro, de boa? De boa, sem galho Tem documento não rebaixado, pá? Tudo legalizado Turbo também? Gastou quanto pra legalizar? Pra legalizar uns 2 mil Caralho, é mó burocracia, né mano? Lá nos Estados Unidos Você pode andar com o jeito que você quer, mano Caralho Caralho, esse barulho é... Ih, esse carro tem som? Ah, tem um pouquinho só Tem só pra brincar? Só o somente Mas o que manda é o... E lá o... O motor, tá... Tá ligou agora Vamos lá ver o motor? E esse motor aí, o que tem de bom? Ué, esse aqui tá com kit turbo Uma turbina PL É bonito esse barulho, né mano? Caralho, no orgasmo É, mano Juro pra você, que bagulho Esse barulho é top, né mano? Tá natural também Tá natural o carro também E aí, rola colar um respeito aí, mano? Oi? Rola colar um respeito aí? Demorou, mano Vai colar na onde? Onde você quiser ir, mano Aqui ficaria azica, hein mano? Aí, ó Vai tirar um pra entrar o colante As ideias, mano Vocês veem um Astra Need for Speed Com respeito aí, mano? Pode ver que é nóis, mano Cê é louco, tru Aí sim é respeito, hein mano? Deixa eu pegar o que eu tenho ali Pera aí Eita, eu tô te dando outro aqui, ó Colou Colando O Astra do Need for Speed respeitado agora, tio Agora cê vai pegar a Mini, hein, irmão? Aí sim, hein, mano? Aí sim, hein, mano? Peraí, até uma fotinha Vamos bater uma foto aqui, mano O carro Fez o download do Need for Speed, mano Mas esse Astra é 2.0? 2.0 E turbo ainda? Turbo ainda Cê é louco, mano Será que a Corona aguenta? Cê é louco, Ezica, hein, mano? Sempre só aí tem um carro turbo Ou quadrado Sem tudo, né, mano? E é isso, fellas Tamo junto Tirar a fotinha aqui É nóis Tchau, tchau